Música Dores na lombar, seriam problemas de postura na corrida? Vamos lá, Ávila! Essa questão da dor na lombar pode ser muita coisa, tá? A lombar, essa musculatura no seu tronco, ela trabalha estabilizando o seu corpo, então ela é muito exigida durante o seu dia a dia. Na corrida não é diferente, ela também é exigida. Por isso que você tem que preparar um melhor condicionamento dessa musculatura. Isso pode ser realizado com exercícios simples, específicos e também com a questão da postura, de como que você mantém a sua postura durante o seu dia a dia e a sua postura na corrida também. Se você já tem uma postura ruim no seu dia a dia e você ainda tem uma postura ruim na corrida, a corrida vai estressar mais ainda, a sua lombar já está carregada no seu dia a dia. Então tente focar na sua postura e principalmente no movimento, porque você precisa de movimento no seu corpo. Você precisa da execução de exercícios, tantas flexões de tronco, tantas extensões, flexão lateral, tudo mais. Exercícios que fortaleçam, que mobilizem a sua musculatura e assim melhore o condicionamento dessa região tão exigida. Beleza? Exercícios que fortaleçam, que mobilizem a sua postura e assim melhore o condicionamento dessa região tão exigida.